Mais uma família foi vítima de larápios aqui na cidade de Chipe Paraná. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, na região aqui dos altos de Nova Brasília, na T23, com a Antônio Serpa do Amaral. Segundo as vítimas, três elementos pularam o muro, adentraram a residência, trancaram-as no quarto e fizeram roubo e da fuga levaram o seu veículo. Exatamente, foi nas proximidades do nosso cemitério, onde três elementos invadiram a residência, tornando a família refém, amarraram-o no quarto e levaram três TVs, celulares, uma furadeira, aproximadamente em espécie de 250 reais. E fugiram de posse do veículo da família, que é um Fiat Siena, inclusive. Todas as viaturas foram empenhadas na ocorrência para tentar localizar e obtivemos êxito localizando a 100 metros após a JP, Associação dos Professores. Os marginais, até o momento, nenhuma pista? Nenhuma, evadiram-se e não temos pista para onde foram. Depois dos trabalhos realizados, a recuperação deste veículo através das guarnições que estavam empenhadas para recuperar o veículo, que foi roubado desta residência, na fuga desses bandidos, a perícia também esteve no local para realizar os seus trabalhos de praxe. Ainda, segundo informações levantadas aqui na Unisp, a residência, uns tempos atrás, já foi alvo de alguns elementos. Um celular estava sendo deixado na área da residência para carregar. Uma pessoa adentrou essa residência e levou este celular. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Neri, para o jornalismo da Rede TV.